Eleito em primeiro turno para a presidência da Câmara com 302 votos, Arthur Lira, do PP, defendeu a neutralidade de seu cargo e prometeu ouvir os deputados de centro, esquerda e direita durante os dois anos de sua gestão. Como primeiro ato após ser eleito presidente da Câmara dos Deputados, ele indeferiu o registro do bloco de seu adversário, Baleia Rossi, do MDB. Dessa forma, ele retirou da mesa diretora da casa os cargos de partidos que apoiaram o seu rival na eleição, como o PT, o PSDB e Rede. Decide esta presidência tornar sem efeito a decisão que deferiu o registro do bloco PT, MDB, PSDB, PSB, PDT, Solidariedade, PCdoB, Cidadania, PV e Rede. Apesar da sua intempestividade, gerando nulidade insanável para as eleições aos cargos da mesa diretora sujeito ao cálculo da proporcionalidade partidária. Lira foi eleito após forte interferência do governo Jair Bolsonaro, que cedeu emendas e retaliou opositores para emplacar o candidato. Durante a campanha, o Palácio do Planalto atuou de forma ostensiva, oferecendo cargos e verba às bases eleitorais de parlamentares. Não vou incomodar muito os senhores e senhoras parlamentares, mas faço o meu último discurso à frente. A disputa também impôs a Rodrigo Maia do DEM, aliado de Rossi, uma derrota contundente. Maia se emocionou em seu último discurso antes do início da votação. André Janones, Arthur Lira, Luiz Irontina, Baleia Rossi, Marcel Van Raten e Kika Tagiri, que apenas um de vocês terá a enorme honra de presidir a nossa Câmara de Deputados. Porra que dia! Me preparei para não chorar. Líder do PP, Arthur Lira se aproximou do governo Bolsonaro no primeiro semestre do ano passado. Foi visto pelo Palácio do Planalto como a garantia de que não seria aberto um processo de impeachment contra o governo. Música 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 Obrigado.